Como remover o console central ou como colocar o botãozinho aqui, certo? Pra você conseguir colocar botões aqui, certo? Você tem que tirar essa parte aqui pra frente. Como você faz isso? Geralmente você vai abrir essa tampa aqui, vai tirar o parafuso aqui do lado. Vai tirar essa tampinha aqui. Você vai conseguir ver por onde solta aqui embaixo, ó. São algumas travas que tem aqui, ó. Tá bom? Elas ficam por aqui. Tá? Fica uma aqui e a outra ali. Removendo isso aqui, você vai conseguir trocar e colocar os botões ativos. Porque ele vem com os botão falsos aqui. Só um botão no lente está ativo. Tá? Certo. Pra você fazer isso é bem simples. Desconecta o rádio, o cabo do rádio, a energia, a antena, tudo mais que você tiver. Certo? Aí depois, você vem, tira e remover. Normalmente, consegue colocar os botões ativos aqui. Tá? Pra remover, a mesma coisa. Só você vem aqui. Tira esse parafuso. Tira esse parafuso. Vai ter essas travas aqui. Essas travas, com elas você remove o console. Tá certo? Tá pra ver aqui do lado. Tá ok? Feito isso, você consegue ativar os botões do console central. Tá ok? Assim como eu vou colocar aqui de ar condicionado, trocar essa frente aqui. Essa frente é um pouco mais fácil, né? Geralmente, você vem com a chave aqui do lado. Solta ela. Tá? Aqui, você coloca tipo a chave de fenda aqui. Empurra pra cá, ela solta. Tem os pininhos certos pra você fazer isso. Tá? Tem um modelo que você consegue soltar assim. Acho que isso aqui é. Aqui, você vai colocar a chave de fenda e vai empurrar pra fora. Mas, por via das dúvidas, você tenta tirar por trás. Tirar o console. Destravar esse painelzinho por trás. Depois de remover essa peça inteira. Mas tem uns que você tira por aqui. Mas, como eu não tenho certeza, melhor você remover a peça inteira e ver por trás o que você tiver de ver. Coletores, se você quiser trocar lâmpada de inulação. Tá? Tudo aqui. Você depende de tirar isso aqui pra fazer a troca. Tá? Eu creio que daria, mas não é bom tentar porque pode vir a danificar essa frente aqui. Certo? Tá ok. Bom. Mas, acho que o mais é isso aí. Isso aí é só pra você que não tenha esse... Ativar esses botões aqui. Trocar, né? Cada botão. Colocar relógio, botão de... Certo, essas coisas tudo direitinho. Se você gostou, se inscreve no canal e compartilha. Até o próximo vídeo. Falou, tchau.